E olha, o Serginho Ribeiro está no IML, onde o corpo do pequeno Tiago Vinícius ainda permanece e pode ser liberado a qualquer momento. É com você, Serginho. Pois é, Cid, mais uma vez uma boa tarde pra você, pra quem tá ligadinho no Tarabau. Gente, agora há pouco terminou uma coletiva entre o superintendente do IML, doutor Luciano Bucharles, o chefe aqui do Instituto Médico Legal, doutor Maurício Nacal, e também o delegado João Batista Reis. Explanação sobre o que teria acontecido, sobre o laudo, superficialmente, que apontaram que não havia marcas de violência no corpo do menino Tiago. E sim, a possibilidade do delegado, daqui a pouco, é claro, a gente vai explorar um pouco mais, dele ter caído diretamente no rio, por isso que não há marca de ferimentos, não existe ali detalhes em relação a essa situação. Porém, o delegado falou que, dependendo do resultado do laudo, que vai sair daqui a 30 a 45 dias, a mãe pode responder, ou até mesmo o padrasto, o companheiro dela, ou simplesmente por imprudência, fatalidade, ou por homicídio culposo, né, pela negligência, ou até mesmo por abandono de incapaz. Doutor Clarisson Lemos, delegado de Larissa, mãe do menino Sacunosca, que é ao vivo, doutor, primeiramente, obrigado pela atenção. A defesa trabalha na fatalidade, a defesa vai trabalhar de que forma? E eu também, antes do senhor responder essa pergunta, me permita, como foi as horas, ou essas últimas horas em relação aos familiares? Nós estivemos aqui vendo alguns, e o senhor diretamente com Larissa, como é que foi esse contato? Boa noite, doutor. Boa noite. São horas de desespero, né, de angústia. Tínhamos a esperança de encontrar o Thiaguinho com vida ainda, mas essa notícia hoje pegou a gente de surpresa, foi muito emocionante, angustiante, e a gente sentiu toda a dor da família. Como é que vai ser de agora em diante, doutor? O senhor delegado, agora um pouco em coletiva, fala sobre três hipóteses em relação ao inquérito, desde uma fatalidade, até mesmo um homicídio culposo, e também um abandono de incapaz. O senhor já pensa já em essa hipótese, o que trabalhar em relação à defesa? Primeiramente, ainda não se trata de uma defesa, né, a gente estava assessorando aí a família para um controle melhor de informações que estavam sendo desencontradas. Com relação ao que vai ser imputado, aí vai ficar com o delegado, mas acredito que negligência não, porque ela cuidava muito bem da criança, ela tem o histórico de... todas as testemunhas disseram que ela sempre foi uma boa mãe, tem documentos que comprovam que as vacinas da criança estavam em dia, que ela ia no médico constantemente com a criança, então acredito que negligência não vai ser o caso. Com relação às outras hipóteses, aí vai ficar a critério do delegado, mas o que aconteceu foi uma fatalidade, foi um descuido da genitora, e é isso, né, sem mais, não tem muito mais o que dizer. É aguardar a conclusão do inquérito, né, para ver o que ele vai indiciar. Doutor, eu queria que o senhor falasse para quem está nos acompanhando, como é que foi o dia da Letícia após a notícia? Ela foi encaminhada para o hospital, a gente ficou sabendo, através da ambulância do SAMU, como é que ela está agora? Como é que... esses momentos de Letícia? É, a Letícia, ela teve uma crise, uma crise nervosa, né, o desespero de ter recebido a notícia de que o filho foi encontrado nas margens do rio, já sem vida, e ela não aguentou, ela surtou, ela desmaiou, batia a cabeça no chão, batia as mãos e gritava que queria o filho, queria o filho, queria o filho, e a gente teve que acionar o SAMU para poder levar ela para conseguir medicar e conseguir acalmá-la. Ô Cid, aqui ao vivo conosco, o doutor Clarisson Lemos, se você quiser questionar ou fazer alguma pergunta, ao advogado de Letícia, ele está na tua escuta, Cid. Doutor, boa noite, obrigado pela participação, obrigado pela gentileza, está sempre nos atendendo ali aqui no Taraborgente, ontem a gente até gravou entrevista com o senhor também. Doutor, é uma tragédia, assim, que chocou o país todo, né, deixou a população toda ansiosa para um desfecho feliz, mas que, infelizmente, no começo da tarde de hoje, a confirmação dessa tragédia sem precedentes para essa família, e não para a família só, mas para toda a sociedade no geral, né, doutor? Isso, exatamente, né, a sociedade londrinense lamenta aí o ocorrido, é um momento de muita tristeza para todos nós, tínhamos esperança realmente de encontrá-lo com vida, mas hoje essa notícia aí foi bem desanimadora. Doutor, a gente falou essa semana, né, a gente falou essa semana, e aí eu quero frisar isso de novo, né, que em nenhum momento, desde que o pequeno Tiago desapareceu, em nenhum momento as autoridades policiais falavam em crime, e até a própria delegada Lívia Pini, que comandou no início das investigações, e agora o doutor João Reis, que está encerrando, né, esse inquérito está encerrando, não, que está terminando essas buscas e investigações, ele deixava bem claro que em nenhum momento trabalhava com a hipótese de um homicídio. A família sofreu muitas ofensas nas redes sociais. O que o senhor gostaria de falar para essas pessoas, doutor? O senhor que está aproveitando aqui a audiência do programa, para que a família já está sofrendo demais, essa dor, uma dor que só a família, só a mãe, para saber o que está sofrendo, né, para as pessoas terem um pouco mais de empatia, e não julgarem essa família, porque realmente é um momento de muita dor para todo mundo? É, exatamente, Cid, essas pessoas, elas tiveram, né, elas foram ameaçadas, foram constrangidas de diversas formas, chamadas de criminosos, assassinos, e o que não é a realidade, né, foram julgadas de maneira precoce, a sociedade lincharam, sofreram um verdadeiro linchamento social, né, que a gente fala hoje em dia. Mas é uma situação bem complicada, e eles nos procuraram justamente para a gente controlar, fazer esse controle de informações, que vinham sendo desencontradas, né, e fora de controle. Então a gente tentou da melhor forma minimizar esses danos, mas ainda não obtivemos sucesso, porque a família ainda continua sendo ameaçada, ainda continua sofrendo esses constrangimentos. Queria pedir, né, aqui para a sociedade londrinense, para a sociedade nacional, né, porque é um caso de grande repercussão, que tivesse mais um pouco, um pouco de empatia com essas pessoas, porque é uma mãe que perdeu um filho, é uma família que perdeu um neto, que perdeu um sobrinho, é um sofrimento sem igual, e ainda ficar sendo acusado injustamente de coisas que não fizeram, machuca ainda mais. Doutor, muito obrigado mais uma vez, tá? Prioridade sempre para o senhor aqui, sem precisar da nossa programação, estamos dispostos aí para atender, para estar falando do caso. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, por ter atendido a imprensa com tanto carinho assim, e deixar bem claro o que aconteceu com essa família, e deixar explicado para a sociedade. Obrigado, tá, doutor? Obrigado. Não, de nada, obrigado. Doutor, só uma última pergunta, me permita, o corpo deve ser liberado daqui a pouco, já foi liberado ou ainda não? Porque nós estávamos aqui no interior do DML, na coletiva, não ficamos sabendo, mas já foi liberado ou ainda não? O corpo já foi encaminhado para acesso, para poder fazer a liberação, e poder iniciar o velório. Gostaria de fazer um pedido, né, para todo o pessoal dos veículos de imprensa, que desse, né, essa... tivesse... desse uma... uma paz de forma geral, assim, para essas pessoas poderem velar o seu ente querido em paz, sabe? Porque eles não querem falar com a imprensa, eles não querem se expor mais. Então, assim, é uma forma de preservar essas pessoas, é não indo lá no velório, é não pedindo para eles darem entrevista, porque eles não querem falar. Esse é o pedido que a gente... O local não vai ser divulgado, ainda o do velório? É, o local a gente não vai divulgar, né, mas aí, né, se vocês... de repente alguém acaba descobrindo e acaba enchendo de gente lá e acaba ficando fora de controle. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor Clarisson Lemos, gentilmente nos atendeu aqui, viu, Cid? Diga-se passagem, como você frisou, todos os dias, os últimos dias, sempre à disposição, né, não só ele, como também os delegados. Volto a dizer, então, o corpo foi liberado, já encaminhado para a SESF, e na sequência aí deveríamos ter esse velório, o velório aí reservado para familiares e amigos do pequeno Tiago. Só vale relembrar ainda que o delegado João Batista Reis, então, nesta questão do inquérito, encaminha-se os documentos. O laudo, hoje, do exame de neocropsia, apontou que não existia marcas de ferimentos no corpo do pequeno Tiago, nem desganadura, nada. ele acredita na possibilidade que esse menino, então, caiu de um barranco de uma altura 10, 11, 12 metros, direto no rio, a água o levou e ele acabou morrendo afogado. Mas tudo isso vai depender, é claro, desse outro laudo que vai ser encaminhado os dados, né, para Curitiba, e daqui 30, 45 dias teremos esta questão. E fica aí a cargo do delegado para definir se vai ser uma fatalidade, homicídio culposo, ou até mesmo abandono de incapaz. CID.